Fala aí, torcida vascaína! A gente está de volta com o nosso canal Vamo Vasco aí com mais novidades, notícias do nosso Vascão. Pessoal, amanhã é dia de Vasco e vamos ter, enfim, o retorno do Jair, que está confirmado, será relacionado para o jogo de amanhã. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui do primeiro reforço, quem sabe, para 2025. O Vasco demonstrando interesse em um jogador que é destaque de um clube na Série B. Vamos falar também aqui de jogador da base, que será reforço aí dos profissionais e pode ganhar novas oportunidades aí com o técnico Rafael Paiva. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativem o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Vamo Vasco! Bom pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Cuiabá em São Januário, às 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubs. Essa partida é válida pelo primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, já foi adiada diversas vezes aí pela CBF. Enfim, chegou o dia do Vasco cumprir o seu único jogo a menos que temos em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira o Cuiabá. É um adversário que está tentando reagir na competição para tentar se livrar do rebaixamento. Mas o Vasco é muito mais tímido, é muito mais forte, principalmente em São Januário. E esperamos que o Vasco faça valer o mano de campo e vença o Cuiabá. E não faça o que aconteceu com o Juventude, né? Um empate bem melancólico, um desastre aquele resultado para nós vascaínos, onde a gente já estava contando com os três pontos garantidos, né? E ainda de quebra na rodada seguinte, pelo menos um empatezinho contra o São Paulo. Infelizmente o Vasco somou apenas um ponto nesses últimos jogos. E já está oito jogos sem vencer, né? Contando o Brasileiro e também a Copa do Brasil. E agora vamos ter esse adversário pela frente e vamos ter uma grande novidade aí, cara. Finalmente está confirmado o retorno aí do Jair, que será relacionado pela primeira vez após a gravíssima lesão no joelho. E ele vai ficar à disposição do técnico Rafael Paiva para o jogo de amanhã. Não sabemos se ele vai ganhar minutos aí para entrar em campo. Pode ser que se o Vasco estiver com a vitória encaminhada, ele entre para ganhar mais confiança, para ganhar ritmo de jogo, porque está vindo de uma gravíssima lesão. Isso é essencial, o jogador readquirir aquela confiança para ter uma dividida, para não ter medo talvez de um lance mais duro, né? Porque realmente o jogador fica um pouco receoso de ter uma nova lesão. E com certeza, ainda mais na posição do Jair, né? Cara, que é o segundo volante, pode atuar também como primeiro volante. Mas na marcação, ele também precisa estar bem fisicamente e também mentalmente, né? Para não ter nenhum tipo de problema aí, algum receio na marcação, né? Isso pode complicar também ali o meio-campo do Vasco. Trouxemos para que ele volte 100%, volte bem, confiante e com certeza ajude o Vasco ainda nesse restante de temporada, né? E essa é uma grata novidade aí para a partida de amanhã contra o Cuiabá. Ainda a gente não temos atualizações quanto à situação do Paulinho, que já está treinando com o elenco Vasco caindo, mas deve levar mais algumas semanas para ele voltar a ser relacionado. A tendência que talvez no meio para o final de novembro, o Paulinho volte aí a ser relacionado para a equipe do Vasco. Outro caso aí de jogador que estava lesionado, que pode voltar rapidamente é o do Watson, né, cara? O Watson já está sendo visto na Vasco TV em vários vídeos. Dá para você ver, ele treinando, né? Praticamente recuperado da sua lesão, da sua cirurgia, né? Ele teve uma fratura na tíbia. Está se recuperando bem, é uma grande surpresa até mesmo para os médicos do Vasco e torcemos para que ele e o Paulinho também voltem aí 100% para ajudar o Vasco, quem sabe ainda, no final desse campeonato brasileiro, um campeonato que o Vasco ainda precisa chegar aos 45 pontos para evitar qualquer fantasma de rebaixamento. E, claro, tentar beliscar uma competição internacional. O Libertadores está muito distante, como eu venho falando aqui, na minha opinião, eu acho bem difícil que o Vasco irá jogar Libertadores em 2025. Se acontecer um milagre, será ótimo, a gente vai celebrar demais. Mas caso não aconteça, uma sul-americana vai ser o máximo que esse elenco vai conseguir deixar o Vasco na próxima temporada. E é essencial, o Vasco ter mais uma competição, ter mais uma fonte de renda na próxima temporada. E jogar uma sul-americana pode também ser interessante, caso não consiga a pré-Libertadores. Deixa aí nos comentários o que você acha do retorno do Jair, um jogador muito importante que pode ajudar o Vasco ainda no final dessa temporada. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. A gente acabou de falar aí de reforço para o restante da temporada. Jogadores que já pertencem ao Vasco, que estão retornando, mas também tem jogador da base, que está treinando com o elenco profissional. E é o zagueiro da base, Luiz Gustavo. O jogador treinou com os profissionais nessa quarta-feira, no CT Marci Barbosa. E tem chance de ser relacionado também para a partida contra o Cuiabá. Ele é um zagueiro canhoto. E vamos ter também, além do Léo Pelé, essa opção para atuar no lado esquerdo da zaga do Vasco. Eu acho que seria interessante o Rafael Parga dar sequência para o jogador, para ele ganhar experiência nos profissionais. E quem sabe formar a dupla de zaga com o João Vitor no restante dessa temporada, né? Poderia ser um grande achado aí nessa reta final, já que nosso elenco é muito escasso. Infelizmente, o Vasco não reforçou aí o setor mais carente do elenco, que era a zaga, né? E agora temos aí zagueiros que estão em péssima fase, caso do Maicon e do Léo Pelé. E um garoto da base surgindo aí, quem sabe, com uma possibilidade para jogar ao lado do João Vitor. E ruim por ruim ainda é o melhor zagueiro que temos no elenco vascaeno. O Rojas praticamente está escanteado, o jogador que pertence ao River Plate, certamente será devolvido ao termo dessa temporada. Nenhum treinador que passou pelo Vasco deu oportunidades ao zagueiro Paraguay, né? Que vem contratado aí a pedido do Ramon Dias, que não utilizou também um jogador na época, usou muito pouco. E também o Álvaro Pacheco e o próprio Rafael Paiva. Quase ninguém deu oportunidades aí ao Robert Rojas, né, cara? Com certeza ele deve estar muito mal aí nos treinamentos, para não ganhar sequer uma chancezinha ali na zaga do Vasco, que vem falhando todo o jogo e ele sequer vem sendo uma opção também para o setor. E agora temos que recorrer à base, o Luiz Gustavo pode ser, quem sabe, uma grata surpresa. Bom, pessoal, já pensando no ano de 2025, o Vasco estaria interessado na contratação do atacante Neto Pessoa. O jogador que vem sendo um dos destaques do novo horizontino na grande campanha aí na Série B, está quase levando o Clube Paulista à Série A no ano que vem. Nesse momento, de acordo com o diário da região, o Vasco teria sinalizado com a possível oferta. O centroavante, como eu disse, é um dos destaques do Clube Paulista e chegaria em tese para ser o reserva imediato do Verrete no Campeonato Brasileiro aí na temporada de 2025. Atualmente, como eu disse, o jogador está no novo horizontino, já tem passagem por vários clubes menores. Já tem 30 anos, é um jogador já veterano aí, com 30 anos, bem rodado por clubes menores. Jogou no Acre muitos anos, no Rio Branco, jogou no Atlético também do Acre, ABC, Náutico. Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Botafogo de Ribeirão Preto, Remo, jogou até mesmo no futebol do exterior. Também atuou aí no Vila Nova até chegar no novo horizontino, onde em 46 jogos marcou 9 gols e deu 4 assistências nessa temporada de 2024. É um jogador totalmente desconhecido, nunca ouvi falar desse jogador. Já tem 30 anos, pode ser o Vasco a grande oportunidade da vida do jogador, somente atuou em equipes menores. E o que a gente sabe é que o Vasco está com a grana curta, né cara? Certamente não virar jogadores aí de alto nível. Se, claro, toda a responsabilidade de contratações ficar para o Vasco associativo, que é agora quem está gerindo o futebol do Vasco, vamos ter reforço mais ou menos desse tipo. Eu acho que não será nada além disso daí. E com certeza a ideia da diretoria na próxima temporada é enxugar mais ainda a folha salarial e tentar arriscar no bom e barato. Mas se também vier um assado, um investidor mais pesado, pode ser que o Vasco contrate jogadores melhores. Com certeza esse tipo de contratação é o modelo que eu acredito que o Vasco sim fará em 2025, como eu disse, se não tivermos aí um investidor. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Neto Pessoa, um jogador desconhecido com 30 anos, vem se destacando no novo horizontino. Pode ser que, quem sabe, ele tenha a grande oportunidade da sua carreira defendendo o Vasco, sendo um reserva imediato do Berrete a partir de 2025. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu pra assistir até o final, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, muito obrigado aí, é nóis.